E aí DJ Bielbrunks Essa daqui eu fiz especialmente pra aquelas Que em casa é santi e que desanda na favela Cinco minutinhos de ideia, olha o que eu fiz com ela Cinco minutinhos de ideia, olha o que eu fiz com ela Com ela, com ela Catucando, catucando a tchecadela Catucando, catucando a tchecadela Tá, catucando, catucando, catucando a tchecadela Mexeu com os menor cê vai tomar pica na tchecca Mexeu com os menor cê vai tomar pica na tchecca Tá duvidando mulher, tá duvidando mulher Catucando, catucando, catucando a tchecadela Oi, catucando, catucando, catucando a tchecadela Oi, catucando, catucando, catucando a tchacadela E aí DJ Bielbrunks E aí DJ Bielbrunks Essa daqui eu fiz especialmente pra aquela Que em casa é santinha e que desanda na favela Cinco minutinhos de ideia, olha o que eu fiz com ela Cinco minutinhos de ideia e olha o que eu fiz com ela Com ela, com ela Catucando, catucando a tchecadela Oe, catucando, catucando, catucando a tchecadela Cultião com os menor cê vai tomar pica na tchecca De oee, catucando, catucando, catucando a tchecadela Cadeu, catucando, catucando, catucando a tchecadela Mexeu com os menos cê vai tomar pica na tchesta Tá duvidando mulher, tá duvidando mulher Catucan, catucan, catucan a tchacadela E aí DJ Bill Bronx, canal funk, pra mim você é o mais pica danado